Música 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 B sucurador Tecngolfire es o seu que é de aniversário Nossa faz tanto tempo assim É a SNK Playmore de novo Já sei quem é a SNK Playmore É a SNK Playmore Precisa ficar me repetindo Enfim Hey everybody, eu sou o VD E esse é o novo Let's Play do VD E hoje eu vou jogar The King of Fighters 2002 A limited match Por causa que é um jogo que eu adoro É um jogo que eu acho muito divertido Foi o primeiro King of Fighters que eu joguei na verdade, né? Eu vou jogar com a Notification 2 Porque eu tô precisando aventureiro hoje, tá? Tá bom, deixa eu só checar aqui Tá tudo certo Ah, quer saber? Infinito não, vou deixar aí no... É 99, vai 60 segundos só É coisa de jogo da SEGA Isso aqui não é SEGA, isso aqui é SNK, enfim Tinha um negócio aqui nos gráficos também Let's Play do VD Onde eu gasto tempo fazendo besteira com os gráficos Do que mexendo na porra do jogo ruim em si Enfim, na verdade eu queria gravar um jogo de corrida Pra poder ser um pouquinho diferente, né? Porque eu faço muito vídeo de um short de jogo de luta O jogo de corrida que eu queria gravar não está ajudando Então vai ser jogo de corrida Vai ser jogo de luta de novo Desculpa, eu tô meio nervoso Enfim, olha quantos personagens, velho Puta merda Todos os chefes aqui Os clones do Kyo Eu adoro esse roster, né? Enfim, vou jogar com o Terry O Hyo E... O que vai ser o nome do seu personagem, na verdade? Ah, vai aqui, ó, vai O teu dos protagonistas, né? Se tem uma vez pra poder carregar... Ah, eu vou cortar ele todo, enfim Começamos enfrentando o time da Blue Mary, né? O time que era do King of Fight 97 Se não me engano, a história é que eles trabalhavam pro Geese Oh, barulho na rua Se não me engano, a história é que eles trabalhavam pro Geese Só que o Terry ia falar pra Mary que o Geese não sabia É do mal, aí eles se quantia pra não, tudo bem Olha aqui atrás, ó Cês tão vendo esse cara de atrás? É o Alfred Ele é de Fatal Fury Ah, ali atrás também tem o Duck King É legal esses cameos, né? Eu só acho meio chato que, sabe? Me lembra que eu não vou jogar com esses personagens Mas, tudo bem Ah, ali atrás também tem o de Beia Amada Também de Fatal Fury K.O. Vamos falar um pouquinho dos personagens, né? Porque é King of Fighters Todo mundo ama o pessoal do King of Fighters, né? Tipo, o Terry Todo mundo ama o Terry Não neguem, vocês amam o Terry também que eu sei Ah, carai Nossa, o Yamazaki, ele desviou do meu super pra eu poder ficar me encarando Pra eu poder mostrar o quanto que ele é foda Ah, ué Qual é, né? Qual é, né, jogo? Não vai passar vergonha logo no começo Isso, caraca, venci Aquele medo de perder Parece um otário Acho que aquela menina que o Gilberto tá dando em cima É do Fatal Fury Dominated Mind Do Playstation 1 Não Acho que ela é do Wild Ambition Olha só que o meu filho tá agora É o Billy O otário Eu odeio o Billy, na verdade Eu achei ele um personagem muito chato Tipo, eu sei que parece muito, sabe, do nada Ah, eu odeio o Billy Kane Mas eu já falei sobre isso num outro vídeo, né? Isso foi estabelecido já Ah, filha da mãe Ai, se ferrar, Billy Seu bostão Tudo bem, o Hyo vai poder andar uma suando ele agora Enfim Eu não gosto do Billy Acho que ele é um merdão E ele vai apanhar agora Do Hyo Ai, qual é? Esse foi bonito Esse encounter foi muito bonito Esse controle também não é tão bom assim não O meu controle não é mais o que ele Eu costumava ser, infelizmente Prontinho, venci Ok, agora vamos para Os próximos adversários Por que você não faz barulho pra esse filme? Não tem nada aí dentro Deixa eu tentar fazer o seguinte Aham, aham, é Vamos deixar o Terry por último Porque ele é o mais forte Eu adoro essa história do tio do VR, velho É uma história que eu acho tão maneira Coloca o Robert por último Porque ele é o mais forte Resolveram o cara Robert sempre por último Ah, e falando em... Eu falei antes de faltar o Fury Dominated Mind Olha quem tá ali no fundo Aqui em cima do... É o White Que é o chefe daqui de jogo E aí quando você jogar o jogo de luta Depois que você resolve descobrir uns combos Vê uns vídeos na internet Tudo que você descobre um monte de coisa interessante Tipo quando você é mais novo Joga o jogo de luta Você faz só uns combinhos básicos E pronto Mas quando você cresce Vê uns vídeos Você entende mais como é que funciona o jogo Você fica tipo Não, realmente Tem como fazer esses combos aqui e ali Tem como fazer tal coisa É bem interessante na minha opinião Olha lá aí Vai Quando eu vi ela pela primeira vez Eu fiquei pensando Meu Deus Que moça é essa? Eu fiquei pensando Ela faz aquela mulher do Darkstalkers Que eu não sabia o nome da Morrigan na época Parece sutil É exagera também na verdade Porque a Morrigan também é sutil Não Pelo amor de Cristo Morrigan nunca foi sutil Pior é que eu não jogo muito com o Kyohu Sabe Depois que eu cresci e tudo Né Eu sou o Mastery agora Só que eu tô gritando bem Até com ele Acho que eu ainda lembro dos combos Né Agora vamos enfrentar a King A waifu do VR E do Bob VR e Bob Se tiver assistido esse vídeo Oi Desculpa se eu não tô falando a King E nem o Robert Mas fazer o que né Eu não sou bom com eles Tá bom Mas com o Robert Eu até podia tentar Porque ele é um shotoclone Tá bom Eu merecia essa Eu tô errando muito comando Agora pra besteira Ah Vencendo a rasteira Nunca é legal Tá bom Às vezes é de boa Mas às vezes é tão chato Sabe Nossa Essas artes também são muito maneiras Essas artes do King of War São muito bonitas São muito bonitas mesmo Eu adoro essas artes Mas então né Esse jogo foi a primeira vez que eu joguei King of Fighters E eu fiquei bem impressionado na época né Porque eu pensei Nossa cara Olha quantos personagens legais Olha essa arte Olha esses comandos Olha esses cenários Que bonito Tá ligado Tipo o VR me mostrou esse jogo Acho que eu comprei na verdade né Porque eu cheguei pra ele e falei VR eu quero conhecer King of Fighters Então me faça um favor E me recomenda um jogo aí Aí o VR chegou pra mim e falou Tá vendo esse jogo aqui O 2002 Limited Match Pega ele Aí a gente jogou E fiquei tipo Nossa cara Jogo bom Meu Deus Hoje em dia Muita gente reconhece Que a gente jogou ele É tipo um dos melhores King of Fighters né Junto com o 98 98 normal E 98 Ultimate né Agora tá afetando o homem A lenda O mito Robert Deixa por último Garcia E tá me dando uma surra Por causa que ele é o Robert Então ele é o mais forte Ai caraca Robert sei que você é o mais forte Mas dá um descontinho aí Cara pelo amor Como é que falando Falando nisso né Falando nesse meme Eu fiquei mal triste Que no King of Fighters Destiny O Robert não fez muita coisa Sabe Tipo ele e o Hyo São tratados meio que como Piada naquele anime E eu achei isso tão chatinho né Ah mas sabe quem é tratada Como piada no anime A Yuri Vou falar uma verdade Quando eu vi a Yuri nesse jogo Eu pensei Meu Deus Quem é essa E por que eu acho ela tão fofinha Sério Eu ouço a voz dela nesse jogo Eu fico pensando Meu Deus cara Que voz Fofíssima Ai Meu Deus Ai qual é Eu acho que esse cenário Também ele tem muitas referências De Future Fighting E de Fatal Fury né Ali atrás você pode ver O Lee Pai Long Esse é o nome dele né Lee Pai Long Ou eu tô confundindo Com o cara do Shaman King Ali também tem o Gato E aqui atrás de mim É o Marco Rodrigues Tem aquele nome horrível Na versão americana Do jogo Porque Ai Marco Rodrigues Não é um nome brasileiro É sim Vai se ferrar Não é tão brasileiro assim né Mas brasileiro seria Marcos Rodrigues Mas tipo Cushnude Butt Sério que vocês pensaram Que são AMS brasileiro Bastante Vai merda Mirror Match Quando eu era criança Eu achava que Um Karate Gear azul Era mais bonito Eu vi o Ken usando No Street Fighter EX Lá no Play 1 E eu fiquei tipo Nossa cara Senti firmeza Ai que sacanagem Cara Eu reparei o negócio Aqui atrás Aqui ó Calma aí Aqui ó Tras de mim Tem a O que é o nome dela agora Qual é o nome dela mesmo Rotaro É Rotaro É tem a Rotaro Ali atrás E tipo Ela tá procurando quem O Gato O Gato tá aí no cenário Não Ele saiu Vou cortar aqui Na tela branca Um corte Que mostra que o Gato Saiu do cenário Pô Gato Como você é um vacilão Também Cacete Esqueci Esqueci que essa arte Do Terry Ele fazendo pose De revista Mas eu vi que o Hill Também não fica atrás Todo mundo querendo Bozar pra revistar caras Você vê que no caso De King of Fight Seria qual o nome Da revista Revista Punhos Ai meu Deus Tá bom Vamos fazer o seguinte Deixar o Terry Por último Porque ele é o mais Forte Que eu tô jogando O jogo no escuro Tá meio Sabe Ameaçador E todo Ai olha ele atrás Atrás do Ryo No caso Tem o Tanfuru Aqui ó Também tem os irmãos Lá do Fatal Fury Que ninguém gosta Na verdade Tem alguém que gosta Desses dois Não sei Pra falar a verdade Nunca vi Enfim Agora o Kenso Kenso Eu não sei como Se pronuncia o nome dele direito É engraçado jogar com o Ryo Por causa que Já que ele é um Shotoclone Eu sei muito bem Como usar Com o site dele O Terry Por outro lado Ele é um Shotoclone Sei lá Extreme Por causa que ele tem Muito movimento De Shotoclone Também Ah também reparei Ali no cenário O Tenjin E o Honfu Tenjin de Age of Fighting Honfu de Fatal Fury Ai Atena Eu não odeio Atena Mas é que Ela é muito forte Cara Ai ó É que eu tenho O problema com a Atena Porque quando eu jogo Com a minha mãe Ela sempre escolhe Atena E eu sempre apanho Minha mãe é muito boa Com a Atena Isso caraca Ah Droga Qual é Atena Ah caraca Ah ok Venci Menos mal Pior que eu esqueci Que o Baô Tá no time deles Tá bom né A gente enfrentou o Baô Também Pior que tem muita gente Que não gosta do Baô Por causa que Ele roubou os poderes Do Kensoe E tudo né Tipo Eu não culpo o pessoal Por não gostar dele Sabe Porque é meio sacanagem Sabe Tá acostumado a jogar Com o Kensoe De certa forma E quando você percebe Ele perdeu os poderes Por causa de Plot que nunca vai ser resolvido Também Ai Ah mano Esse é bom por isso Se tivesse pegado Esse combo Mas acho que não ia dar mesmo Por causa que Invisibility frames Ai Não Ai Ai qual é Isso Toma Isso é pelos poderes do Kensoe Filha da mãe Porque eu realmente Eu não acho que o Baô Vai voltar para Minha oferta Algum dia Viu Depois que Todo mundo falou Ai mano Que sorte desse moleque Porque ele roubou os poderes Do Kensoe Acho que A SNK ficou tipo É Quer saber Nunca mais vai voltar Para King of Fighters Sinto muito Baô Ai Eclipsia Aqui vem um novo Challenger Eu vou enfrentar quem Eu vou enfrentar alguém da Ness Se eu não sei quem Ah Ok É Foxy o nome dela Ou é Roxy Acho que é Foxy Vamos ver É Vai jogar com o Terry Vai Não jogo com ele faz tempo Tava guardando ele para o final Mas não estou usando ele Tanto assim Então Vamos mudar um pouquinho Isso Hey Come on Come on Round 1 Fight Ai também não dá Fazer Crack Shoot Acaba passando por cima da pessoa Banaco Banaco Power 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 Charge Cario rapidinho Deixa eu fazer o seguinte Ah Está tudo japonês Não Ok Acho que aquele ali é o Rising Tackle É para baixo Para cima Ah não Tá Vamos tentar então Ah Eu queria vencer com o Rising Tackle Saco Apenas o seguinte Se vocês querem me deixar feliz Rising Tackle É sempre assim Ok E falo Que eu não sei ler direito Não sei ler direito não Eu não sei ler ponto Enfim Agora eu vou chegar no chefe Ou vai ter outra coisa Ah não Vai ter mais times Vou jogar com o Terry De novo Vai Ver se dessa vez eu consigo Fazer um Rising Tackle De novo esse cenário Hey Come on Come on Eu sei Eu sou muito besta Nossa Que counter Eu nunca soube jogar de Seth Eu não sabia que ele tinha tantos counters maneiro assim Ai cacetada Toma caraca Eu posso não ter vencido essa batalha Mas eu vou vencer a guerra mental Eu sei Eu perdi Isso é chato Mas sabe Eu fiz o Rising Tackle Eu peguei o Rising Tackle nele Eu venci no final das contas Sabe Ele ganhou a batalha Mas eu venci a guerra Ai caraca Esse é pelo Terry Perfect A não ser que ele tenha conseguido tirar um pouquinho de vida minha por algum motivo Não foi perfect Yes Vai para enfrentar quem A Vanessa Pior que quando eu descobri que o Adele do Desgaea 2 era uma versão homem dela Eu pensei Meu Deus Isso não faz muito sentido Porque tipo Ela tem essa gravata Sabe Tá bom A gravata dela também não faz muito sentido Mas eu fui pensando O que que o Adele tem então Sabe E no caso dele é pior ainda Porque a gravata dele é mó gigante Então tipo Shoryuken Tá bom né Shoryuken Mas vocês entenderam Ah Eu reparei que ela fez um taunt eu acho E eu fiquei Como não Você vê que também É o que eu falei antes né Não importa quem me salta É porque eu ganhei a guerra Eu venci Metaforicamente falando Deixa eu ver se tem alguém Aqui atrás Ah são só os caras americanos né Que ninguém gosta Os caras que apareceram no primeiro jogo E no 98 E pronto Ninguém nunca mais quis ver ele de novo São constantemente judiados de novos jogos né Como é que eu fico pensando Por que que o pessoal ainda manda convites de King of Fire Pra esses caras Tipo Eles ficam querendo dar uma chance pra eles Só que ninguém quer Sabe Tipo A história fica tipo Não Esses caras não voltam Nunca mais Ah Sago Tudo bem Eu vou jogar um pouquinho com o Hyo Não Acabei de perder o Hyo Cacete Eu tava Jogando um pouquinho também com o Kyo né Pior que eu falo Eu tô zoando o time americano Mas eles foram muito fodas no anime né Por causa que eles estavam com aquele power Aquele power up do Orochi Aí eles conseguiram lutar até que bem com o time do Japão Ah Cacetada Ah Nossa Isso foi muito sacanagem Pior que eu pensei em um dia desses né Agora que eu parei a pensar Por que que não tem Kyo e X Nesse King of Fighters Aí eu pensei Tem os cores do Kyo Sou idiota Pra que você quer um Kyo e X Se os cones do Kyo são a mesma coisa A diferença é que eles gastam mais slots né Mas fazer o que O Hora do Chefe É o Hora do Chefe Final Stage Ai Eu espero que não seja o O Crisálide Ou então pode ser o Crisálide também Não ligo de bater nele Eu odeio o Crisálide Eu achei ele muito É Falando no bicho Ai é pra mim Eu sou o Crisálide Enemies Level Lower Ele ou eu Se for eu Mas se foder também né Jogo Good luck to you Ai eu odeio o Crisálide Eu achei ele tão Tão chato Sabe Sempre que alguém fica tipo Não mano O Crisálide é o vulgar Da saga nerd Você fica tipo Galera Para Para Por favor Essa perna não é muito boa não Viu Sei lá Eu sempre vi o Crisálide E pensei Ai cara Olha esse Olha esse maluco aí Tipo Nunca achei ele tão legal assim Em termos de design Em termos de personalidade Em termos de nada Sabe Nossa ele nem sequer reage Ficou parado com uma estátua Tipo dane-se Não vou reagir Mesmo que você seja o Crisálide Apanha Apanha E sai de Ai Tornazing Você viu que ele Usa esse ataque de tornado Da perna Eu ouço ele falando Tornazing Tipo Tornado e amazing Tornazing Aí ó Pior que eu fiz um personagem Eu fiz um personagem da minha fanfic Lá Inspirado nele E de propósito Eu fiz aquele personagem Ser uma bela De uma porcaria Só que eu fiz Meio bem demais No meu trabalho E eu fiquei com tanta raiva Do personagem Que eu resolvi matar ele Antes da história acabar Porque sabe Eu pensei Não Esse cara tem que ser Tem que ser muito desgostável Tem que fazer o pessoal Odiar ele de verdade Aí na hora que eu fui escrever Eu acabei sem querer Tipo deixando ele Tão odiável Que até odie ele Enfim Olha pra minha roupa De BDSM Eu sou muito forte Galera Vocês não estão entendendo Genocide Hands Como eu te odeio Crizaric Apanha filha da mãe Apanha filha da mãe Aí ó Genocide Hands Eu sei que não é esse nome É só que eu chamo assim Porque tem gente que falar Que Ah é o Genocide Cutter dele E eu fico tipo Galera Ele tem um ataque com a perna Que é tipo um Genocide Cutter Por que vocês estão falando Que as mãos são o Genocide Cutter dele Não faz muito sentido Mas tá bom Desculpa Eu tô nervoso Eu já levantei Tipo dando Chocou quei na cara dele Odei esse ataque dele também Acho uma maior procaria Ah qual é? Doer Naisy Genocide Hands Você vê que Eu reclamo da pessoa Que fala que as mãos São o Genocide Cutter dele E eu faço a mesma coisa Eu sou um puta hipócrita Do caralho Enfim Venci o Crizaric Nem precisei usar o Terry Dane-se o Crizaric Final Stage Completion É isso aí E agora Ah não Achei que ia ter Special Stage Que tem o Omega Vulgal Mas nem Ah tudo bem Queria jogar só um pouquinho Pra poder descerar a cabeça Não ficar chateado Por causa que o vídeo lá Que eu queria gravar Não deu certo V D End Game Over Yeah Salvando o jogo Esses também são meus Tá bom É que Tem dias que eu fico com preguiça De escrever meu nome Mas tudo bem né Acho que antes de Acabar o vídeo Na verdade Eu só vou mostrar Alguma coisa da galeria É que Demon movie O que tem aqui Ah são tipo uns Videozinhos do Jogo É Tudo bem Eu quis mostrar Alguma coisa assim Mas Aqui Deixa eu ver Ending Gallery Queda de braço Mano o Terry Tá muito bombado Nessa imagem Pelo amor de Deus Que que é isso Tá tomando bomba Cara Peguei referência Eu peguei Muita referência Cara Eles estão no estilo Metal Slug Que impressão minha Enfim Ele me repareceu Metal Slug Na verdade Enfim Ah Que fofinho Então pessoal É isso aí Esse vídeo Que eu amo por aqui Se você gostou do vídeo Então por favor Clica em gostei Meu Deus do céu Tchau